Caros ouvintes da Rádio XJL Acessem ao site www.youtube.com E vejam e ouçam caros ouvintes A interpretação das Back Nurse Girls Do tema Drowning Dos conhecidos Back Nurse Puta que pariu Elas cantam de caralho Elas cantam de caros Bom dia a Deus feliz Bom dia a Deus feliz Bom dia a Deus feliz Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é dia de festa Cantam as nossas almas Para a menina Liliana Uma salva de palmas Bom dia a Deus Bom dia a Deus Bom dia a Deus Bom dia a Deus Não pretende que você é desculpa Você sabe que você não é Eu sei que você tem a poder E você é desculpa E você era minha, oh, now you're the same I can't imagine a life without your love And even forever, don't seem like long enough Feel like long enough Cause every time I breathe I take you in And my heart beats again Baby I can help it, keep me trying in your love Every time I try to rise above, I've saved away my love Baby I can help it, keep me trying in your love O Porto C9 vai terminar em missão em Barceloneta, na zona das praias Um abraço para todos pá, vamos já fazer o direto da Torre Atbar Quem vai ganhar a volta à Espanha? Não consigo Passam as vossas apostas Passam as vossas apostas